O que fazes tu aqui, homem de branco? Eu vim resgatar essas almas. Almas cobertas de pecado! Sim, eu sei, mas os meus céus clamam por elas. Eles também clamam, assim como essa filha! Mãe! Mãe! Não pares de orar por mim, mãe! Não pares! Não pares de fazer propósitos por mim! Eu sei! Eu sei que aquele sinto rebelde, que as vezes amagou com as minhas palavras, mas não desistas de mim, mãe! Eu preciso de Jesus! Chega! Como eu amo esse sofrimento! E tu? Achas que esta mãe vai orar pela sua filha? Tenho a certeza! Tu sabes o que eu mais amo no ser humano? O quê? É que elas, elas desistem facilmente. Só porque vem o tempo passar, esta mãe, já há 10 anos, que ora por ela, e tu achas mesmo que ela vai continuar? Em mim, ela vai conseguir! Ela é uma fraca, como muitos de vocês! E como essa daqui, que em breve estará comigo no inferno! E sabes o que eu mais gosto nela? O quê? É do clamor dela! Senhor! Senhor, eu te aplico! Trata-te aqui aquela obreira que falou de ti para mim! Eu sei! Eu sei que a da altura não quis saber! Só que eu já não tenho muito tempo! Obreira! Obreira, ouve-me! Eu preciso de Jesus! Eu já não tenho muito tempo! Chega! É impressionante! Como eu só se lembro de ti quando tão prestes a morrer! Obreiro! Obreira! Esses teus servos trazem-me repulsa! Eles só se lembram delas e zero para as almas! E depois vêm expulsar os meus servos! Gosto! Nem que seja no último suspiro de vida! Se houvesse sinceridade em seus corações! E eu os perdoo! Como eu odeio a tua misericórdia! Continuando! Temos aqui uma ex-presidiária! Que ficou livre da prisão! Mas pesa a mim! Não! Eu te suplico! Ajuda-me, Senhor! Eu não aguento mais! Enviar alguma coisa! Algo que me liberte! Alguém! Um jornal! Um livro! Uma rosa! Alguma coisa! E não aguento mais esse sofrimento! Não! Chega! Eu odeio! Agora, Jesus, já te podes ir embora! Diabo mentiroso! Todos eles são meus! Não há nada em oculto que não seja revelado! E eu vou com todos! Isto não! Deixam-o clamar! Isto daqui é precioso! Deixam-o clamar! É precioso para mim! Pois o meu servo é fiel! Pastor! 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 Me perdoa, pastor! Pastor! Eu sei que são muitas almas! Olha só quantas é que tem aqui! Mas o senhor se lembra de quando eu ajudava nas reuniões? Eu era um homem dedicado, pastor! Pastor! Eu tenho saudades! Pastor! Eu tenho saudades! Tu achas mesmo que o teu servo vai ajudá-lo? Ele é um fraco! Ele está numa igreja pequena! E em breve vai desistir! Ele é um fraco! Cala-te! Arreda, Satanás! Está escrito! Digo fraco! Eu sou forte! E eu acredito no meu servo! Ele não vai desistir! Porque teima a mim! Observa! Vocês são filhos dessa fé! Mantenham-se nessa fé! Mantenham seus olhos no altar! Porque os seus olhos no altar! Se estiverem no altar! O Espírito Santo vai usá-los! Mais do que você possa imaginar! Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Enquanto eu te uso Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Apesar Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar Do passado Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo De tudo De tudo Que te faz chorar Eu te chamei Eu te chamei Mas te ousa Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás Eu te encher 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 Vai Em paz Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar E tudo Que pedis em meu nome Assim o farei Para que o Pai Seja glorificado Eu sou o caminho A verdade e a vida Aquele que vier até mim De maneira nenhuma O laçarei fora Nunca Desistam de uma alma Porque eu não desisti De vocês E vocês pensavam Que tinha acabado Facilem 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 Uma vez E eu entro sete Vezes Mais forte Continuem Na infidelidade Na mentira Continuem vendo aquilo Que eu punho Os meus servos A fazer Em breve Nos encontraremos No ego Do fogo E sofre Deus está dando a chance Para cada um de nós Nos arrependermos dos nossos Mudar a nós mesmos E ajudar outra pessoa a mudar E como você acompanhou nessa peça Há solução para todos Há solução para todos Há solução para você É só você se arrepender dos seus E decidir hoje Eu vou obedecer Jesus E vou segui-lo Porque o mal Como ficou caracterizado Ele só pode continuar agindo Quando não há obedi E não há entrega Se você se entregar As correntes e grilhões Serão despedaçadas E você pode fazer isso agora Nesse momento Que vamos buscar a quem? A Deus